Vai, 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 moça! Olha! Mo... Eles estão fazendo encontro na paz, vim cuidando a bike do Meron. Vamos falar pra vocês. Começando mais um videozão no canal, mano. Estamos indo pro encontro de bike. Do Neto também vamos indo lá também. E nós tá bom. Vamos! O que eu vou descer? O que eu vou descer? Obrigado, mano. O que eu vou descer? Deixa o menino, deixa o menino sozinho. O banco, Chico. Não se esquece de esquecer do banco, Chico. O banco, Chico. A polícia passou, né? A polícia passou. Os caras de ontem, você tem vazão. Já vai deixando o like, se inscrevam no canal. Toda vez que eu vou sair com esses caras, esses caras andam igual loucos. Não tem prazo, não, mano. Olha aí, olha aí. Igual ali, né? Ele vai tocar a cara meio triste. Ele vai tocar a cara meio triste. e vai tocar a cara meio triste. O que? O que é que tu não filma? O que é que tu não fez? O que é que tu não fez? Ataque a escuta Já cheguei, foi no encontro, já que tá prendendo, né? Vamos ver então Me mijei todo ali, desculpa aí Ô menino, tá que é pequeno Ô, tira os carros tudo aqui, que não vai cabreitar agora, velho, por favor Que que é o dono desse carro aqui, viado? Ó, o menor, o menor Ó Mandaram, mandaram Foi nós marcar o encontro aqui, tá ligado? Os recalcados, pararam os carros ali, mano Mandaram aí, vai lá, tá Todos? Todos vai ter que sair pra cima da rua, viu? O vereador Ô Espenaldi, eu sou fã dele, pessoal Ele é elevado Vai, mais um, mais um Ô Ô, ele é danado mesmo Quero ver se você vai mandar o cabuloso mesmo, ó Ó Ó Ó Ó Sério, Zé, eu dou um cabritinho ali, tô passando pro meu amigo Aqui Será que ele é ruim? Tem que... Ah, entendi Não, esse menor aqui, ele é bom, de verdade, viu? Ele é bom, Zé Chega aí, parceiro Chega aí, vou te dar o troféu A medalha, que é 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 o troféu O menor do Bob, hein, Vi Você viu que é o Bob, não, Zé Só grau, acho que passou Olha lá, Zé Acho que passou, viado Olha, olha Nossa, olha, olha Olha que grau perigoso Ai, meu Deus do céu Olha Calma aí, gente Vem lá, vem, Chico Suicídio é mais rapaz A bike ali é assim, ó Rebaixada Ô, Chico, olha aqui, ó Para a rua Não, escuta Para a rua que diz o marinho ali Ele vai pular dois manos deitados no chão São Jair Ele já estudou Vai pular os manos mesmo? Quem vai ser os manos que vão ser pulados aí? Quem vai ser pulados aí? Quem vai deitar? Nossa Cuidado, é Vai, 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 vai Quer ver quem vai deitar lá para ser pulados? Cadê o Chico? Cadê o Chico? Olha o Chico lá Olha o Chico lá Olha o Chico Você nunca viu? Ah Então vai lá, vai lá Olha, ele é bom mesmo Olha, ele é bom Olha, ele é bom Olha, ele é bom Grava, grava de lá, ó Grava de lá, ó Grava de dois ângulos Olha, Zé Arreda todo mundo, aí Arreda todo mundo Sai daí, Thales Sai daí, mano O cara vai passar por cima de ser idiota Sai daí, Thiago Sai daí, Thiago Você morreu, Thiago O cara vai pular Fica lá, Thales Fiz grão, mano Arreda, 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 mano Não usa aí Esse aqui é o mais doido, hein Vai, 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 vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os caras acabulou mesmo Falta mais dois Falta mais dois, Pampai Vai mais dois Vai mais dois Mais dois Ó, eu quero ver quem vai deitar no chão Eu dei o coraxinho, eu dei o coraxinho Então vai, vai, vai Ó, já arrumou um, ó Já arrumou um aqui Você também, Zé? Eu também Nossa, mais gente, Zé Então vai, então Olha um monte de menino Entrou mais quantos? Mais três? Entrou mais dois Tinha quatro entrou mais dois Ó, Zé Ó, Zé Ó, Zé Ó, Zé é o mais louco Se der errado, vai pegar sua perna, louco O cara é louco, velho O cara é louco, velho Não deu nada Vai, Zé Ó, vai, Zé Vai, Zé Ó, Zé Vai, Zé Ó, Zé vai ter que Vai, Zé É, Zé É, Zé Sem graça percurso A gente tem um手 V Podcast Evolve um O adulto Mudou Oh, dela passou Ah, Júlia A rodna pegou e a minha viada Não sei té programa A rodna pegou e eu senti um vento Eu já senti um vento Mo O que é o Rio de Janeiro? E essa é a evolução aí, ó. Fala, jogador. Grinja. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Ó, ó, ó. Ó. Levanta aí, viado. Vai, 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 vai. Nossa! Olha! Ó. 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 Que isso aí, meu amigo? Ó. 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 O velho do roleu, os caras vão tá bombrando, hein? Ó. O pai, o pai. Coupé. Ó. Coupé. Cas dane, peça. Não dá? Coupé. o que tu querつ Hideous? Olha! Um abraço. Tétil? Pão. Tétil? Você pega a sua bicicleta e vai embora, tá? Pega a nossa bicicleta, ela vai quebrar a bicicleta, viado. Você pega a sua bicicleta e vai embora, viu? Pega a bicicleta, tá? Eu vou entrar dentro da viatura, vou dar uma volta no corteirão, vou abandonar e eu vou sair correndo. Pega a minha bicicleta! Pega a minha bicicleta! Gravou, gravou? Gravou, gravou. Vai lá, pula lá na viatura. Se o policial deitar no meu, pô? Pega a minha bicicleta, vai lá. Pega a minha bicicleta, vai lá. Pega a minha bicicleta, vai lá. Cadê a sua bicicleta? Pega a minha bicicleta! Vou dar uma advertência. Se continuar na rua, as crianças... Aquela mulher tá aqui, tira a porta. Também as crianças. Filma ela também, Zé. Gisele Beach do asfalto. Olha lá, gente. Fomos oprimidos aqui, eu vim aqui pedir um apelo à polícia militar. Isso não pode acontecer não, gente. Tem que falar com as crianças assim, não fiquem no meio da rua. Segunda vez, advertência. Terceira vez acaba com o evento, aí tudo bem. É, mano. Vou te flessar o TikTok por ele aqui. Eu não sei o TikTok, ele correu por esse meio deitaço, viu? Ah, vai embora? Deus abençoe você, tamo junto, viu? Chefe, Deus abençoe, tamo junto. Tchau, próxima. É nóis, Zé. Rapaziada, então vou finalizando o videozão por aqui, mano. Que nó não tá certo. E nem eles tá certo também, tá ligado? Nós não tem alvará pra tá fazendo. Posta lá que vai ter. Eu vou lá e só reposto que eu gosto dos encontros de bike daqui. Se você gostou do videozão, deixa muito seu like. Antes de finalizar, vou ter que mostrar isso pra nó que ele é louco. Eu sou doido. Ô, Zé. Valeu, conteúdo. Valeu, valeu. Valeu, Zé. Dá um like aí, Zé. Sem bravo. Lombrou, pulamos 10, cara. Não aconteceu risco de vida. Polícia quase bateu em nós. Lombrou tudo, Zé. Nosso encontro é 15. Vou finalizando o videozão por aqui, tamo junto. Valeu, é nóis, hein? Não foi melhor, vai. Fui. Tchau. Tchau, tchau.